Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de finalização e espero que gostem, tá? E eu já peço desculpa pelos barulhos, porque aqui eu fico pensando qual a hora que não tem barulho pra que eu possa gravar? Nunca, né? Essa pergunta não existe. Essa resposta não existe. Então eu vou gravar um vídeo de finalização, espero que vocês gostem. Gostam? Gostem. Espero que avalie o vídeo clicando em gostei, tá bom? E o creme que eu vou usar é esse daqui, que é o creme da Salon Line de pentear, brilho máximo. Ele promete definição dos cachos, controle de frizz, extra brilho, hidratação, força e reparação da fibra, sem enxágue. E ele tem óleo de coco, óleo de manga e colagem. Ele é para cabelos ondulados e caixeados e crespos. Entendeu? Deixa eu ver se tem a curvatura. Mas olha aqui o que é que ele tem. Óleo de coco, óleo de manga, colágeno. Então vamos lá, né? Então vamos lá, né? Eu não hidratei meu cabelo, tá? Eu só lavei e condicionei. E meu cabelo está assim. Eu gosto de usar um creminho. Como esse creme é mais grosso, né? Bem grosso mesmo. Eu gosto de usar um creminho fininho em todo o cabelo. Aí eu divido ele ao meio assim e estou usando ele. Aí eu deixei aqui perto. Estou usando esse também da Salon Line. Que ele é ativador de cacho, óleo de manga, umidificador, controle de frizz, definição dos cachos. E as curvaturas desse aqui é 2, 3 e 4. Tá bom? Aí eu faço assim, ó. Para colocar no cabelo todo. Agora eu boto para trás. E tiro os quebrados dos meus dedos. Olha para cá. Eu estou com o auxílio de uma toalha, tá? Que eu sou assim, ó. Eu vou fazendo e enxugando minhas mãos. Aí aqui, ó. Eu parto aqui. O segredo. O topo. E... Eu não boto nada. Eu prendo com o cabelo mesmo, assim. Tá? Separo logo aqui, ó. Aqui na orelha. Aqui na orelha. E aqui na outra orelha. E aqui atrás. Olha, gente. Eu sei que não pode meter a mão dentro do creme. Mas eu gosto de creme assim. E eu não gosto de creme assim. Porque eu acho que assim dá muito trabalho. Eu meto a mão mesmo dentro do pote. Eu não tenho essa frescura, não. O povo diz que entra coisa, entra bactéria. Tudo bem. Se você tiver com a mão suja, né? Mas antes... Antes de pentear os cabelos. Eu lavo minhas mãos. E quando eu estou lavando o meu cabelo com shampoo. Hidratando essas coisas. A minha mão está em contato com... Essas coisas, né? Está em contato com shampoo. Em contato com condicionador. Estou com hidratação. Minhas mãos estão limpas. Então, assim que eu termino de hidratar o cabelo. A maioria das vezes, né? Porque nem toda vez eu finalizo com ele hidratado. Mas, quando eu termino de hidratar essas coisas. Eu já vou finalizar. Então, minha mão está limpa. Eu dou atenção à ponta, viu, gente? Que é a ponta do meu cabelo. É o horror. Ó, essa parte eu finalizei. E eu estou sem espelho. Que raiva. Gente, dá uma licencinha. Eu vou pegar o espelho. Voltei, gente. Posso dizer que esse vídeo fique um pouquinho longo. Mas eu quero mostrar... Na real. Como é que eu finalizo o meu cabelo. Eu vou dar uma desacelerada. Depois que eu finalizo ele todo. Eu gosto de partir ele aqui no meio, ó. Eu gosto de partir no meio. Porque, veja. Ele ainda ficou um pouquinho sequinho, ó. Aqui. Aí eu faço assim. Jogo para esse lado. E eu vou ficar olhando para o espelho, tá? Eu quero ver onde é que eu estou passando. E passa aqui, ó. No meio. Eu não coloco muito na raiz, não, viu? É mais no comprimento. Na raiz, eu só passo a mão quase seca. Aí ele pega aqui, ó. Dou atenção às pontas. Depois que eu fizer esse lado, eu estou explicando esse lado para depois acelerar o outro, tá? Que o outro eu faço a mesma coisa. Ó. Nem toda vez eu amasso, que eu gosto dele esticado. Ó. Pronto. Aí eu pego esse outro lado. E faço a mesma coisa. Ó. Pego o creme, misturo. Dou atenção para as pontas. É como se eu estivesse fazendo uma hidratação. Aí solto. Vê se lá está aqui. Aí ele seca, né? Eu dou uma molhadinha. Eu não tenho borrifador. Dou uma molhadinha mesmo. Ó. Aí eu venho para... Para cá. Sem segredo. Tá na ponta. Eu passo a mão assim, ó. Para pentear os cabelinhos. Para pentear aqui, ó. Vejo se tem necessidade de algum creme mais aqui, ó. Quando eu vejo que os fios estão todos preenchidos de creme. Que eu vejo que está tudo certo. Aí eu... Para de alisar. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Aí eu penteio aqui, ó. E vou fazer o outro lado, tá bom? Então agora eu vou dar uma acelerada no vídeo. Aí. Agora vamos para esse lado. Passa nele todo, tá? Pronto, gente. Eu terminei esse outro lado. Eu jogo para trás. E tento... E tento separar ele. E tento separar... É, juntar, assim. Tá? Pronto. Tira a mão, filho. Tá? Débora tá aqui, minha gente. Penteando o cabelo também. Vem cá, Débora. Aparece? Ó, Débora. Fica em pé. Para todo mundo te ver. Ó aqui. Penteando o cabelo. Como é que penteia, Débora? Pega o creme para passar no cabelo. Então... Vem cá. É assim, ó, gente. Que passa o creme no cabelo, ó. Então... Bota a mão. Vira assim. Ó, gente. Passa o creme no cabelo. Passa. Passa no seu cabelo. Passa aqui para o pessoal ver. Passa. Passa no seu cabelo. Passa o creme. Passa. Penteia o cabelo. Passa, Débora. Tá bonita, gente. Tá bonita. Dá chão? Vai embora? Dá chão? Dá beijo? Solta beijo? Tchau. Pronto. Tome. Vai pentear o cabelo lá, vá. E aqui na frente, eu vou pentear com o auxílio de um pente. Tá? Eu separo. Eu deixei pouco, viu? Tem vezes que eu deixo mais. É. É. Depende do cabelo. É. Tá bom? E essa parte eu amarro no ovo. E vou aqui dar uma olhadinha. Dá licença. Dá licença. Eu vou molhar logo tudo. Pra não precisar estar voltando. Só um pouquinho. Voltei, gente. Dei uma molhadinha. Aí eu vou separar aqui, ó. De novo. Ó. Não precisa ser certinho, não. Eu jogo esse cabelo pra trás, que eu já fiz. E aqui, ó. E aqui, ó. Débora, não fala não, Débora. Tá saindo no vídeo. Tá saindo no vídeo. Ó. Aí, essa parte. Nela, as mãos de creme. E... Pra cima ou pro lado. Sai daí, Débora. Sai, Débora. Ó. Como hidrata... Sai daí, minha filha. Vai derrubar as coisas. Como hidratação. Pra alinhar os fios mesmo. Pra as pontas não ficarem feias. Eu gosto de fazer para cima, meu senhor. Cansa mais o braço. Às vezes, quando eu percebo que a mecha ficou muito grossa. Eu divido mais um aqui. Tá. Nesse que eu já passei. Aí separa. Débora, saia daí. Aí separa assim. Bota mais um pouquinho de creme. E aqui atrás é com pente, tá, gente? Eu faço com pente. Eu pego assim o pente. Penteio a frente e penteio atrás. Depois pego atrás. Sai daí, Débora. E jogo assim. Débora, tu vai derrubar meu celular. Sai daí. Aí pega a outra parte, gente. Débora, sai do meio. Minha filha, sai. Quer ajudar, é? Quer ajudar? É. Aí pega o peito. Penteio na frente. Penteio atrás. Penteio atrás. Ó. E joga. Desculpa, viu, gente? Venha pra esse lado aqui. Fica aí. Senta aí no chão. Porque eu gravo no chão. Porque... E o calor... E o calor... Eita, Jesus. Tira a mão de dentro do creme. Separar mais um aqui. E separar fininho. Atenção. Atenção nas pontas. Eu tenho os cabelos Quebradinhos aqui Aí eu faço assim Eu passo o creme pra juntar Aí esses quebradinhos Eu faço assim Eu faço uma mexinha Peraí Débora Aí eu pego um pedacinho que é quebrado E enrolo Peraí Débora Vocês estão vendo né Que tá difícil É só daqui Peraí meu amor Aí desse outro lado é a mesma coisa Sai minha filha Senta aqui Senta no colo de mamãe Senta Sim, senta aí Fica quieta E esse do meio Eu faço a mesma coisa Jogo pra trás Pimpio a frente Pimpio atrás Pimpio a direitinha E joga E joga E joga Para trás Já tá começando a secar Eu vou passar assim Nele todo E aqui eu separo Em mais duas Tá acabando Viu Passou Aqui eu faço a mesma coisa Eu tenho muito cabelinho quebrado Na frente Minha gente Porque foi do tempo Que eu amamentei Eu fiquei careca 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 Na frente Aí eu pimpio E essas partezinhas Quebradinhas Eu junto Pra fazer caixinha É sempre assim Nessas laterais Não dá pra ver daí não Mas aqui eu tô vendo A desordem que tá E aqui na frente E aqui na frente Pra finalizar Eu passo bem Na raiz Peraí cabelo Sai da frente Eu passo bem Na raiz Mesmo Gente Porque essa parte Minha é rebelde Pense No cabelo rebelde Essa parte Da minha franja Eu passo mesmo Tá vendo Aí eu passo isso Bem Pra hidratar Essa espanta Fica branquinho Mesmo Não se preocupe Que depois sai Eu jogo o cabelo Todo pra trás Aí aqui Eu faço assim Eu pinteio Bem pinteadinho Pra juntar Todos os cabelos Quebrados Aí eu vou pegando Um abraço Assim Tem outros cachos Que fica tão estranho Ui Débora Peraí Ai Débora Davi Procura A chupa Aí gente Eu finalizei Essa franja Eu jogo pra trás Davi Deixa de gritar Jogo pra trás E esses pedacinhos Aqui ó Eu já faço assim Tá vendo Que ficam Os pedacinhos É quebrado Mas eu faço O que? Bem de ré Pra aproveitar Esses quebrados Né? Tá vendo? Joguei pra trás Agora É pouquinho Tá? Só pra separar Quanto mais o cabelo Cresce É ruim Pra fazer isso O calor tá grande E aí E aí Dá um ajeitadinho assim E agora, gente Só esperar secar, tá bom? Aí quando secar, eu vou trazer pra vocês Então, aguardem Aproveite pra curtir o vídeo E se inscrever nesse canal, tá bom? Já, já eu mostro Oi, gente, voltei Eu tô com outra roupa Peraí, Bebo, vem pra cá Eu tô com outra roupa Porque já é outro dia, tá? Meu cabelo demorou a secar Porque Sabe como é, né? Cabelo é muito cheio Eu não dei volume nele, tá? Eu deixo pra dar volume quando for passando os dias Porque ontem foi o quê? Quarta-feira E eu vou tentar postar esse vídeo de hoje E esse cabelo Vai assim, até domingo, entendeu? Aí eu não deixo Aí eu não dou volume nele E o meu cabelo nem precisa dar muito volume Que dá pra ver Que já tá com o volume bom Então, esse foi o resultado Peraí, Bebo Não pode Não pode Vou pegar o negócio ali pra não ver Voltando aqui Que eu fui acalmar a Débora Que tava chorando Mas olha o resultado da finalização Foi esse aqui Tá bem encaixadinho Ele serve pra usar deste lado E desse lado também Fica caindo assim os fiozinhos Fica Mas é normal, né? Porque é os fiozinhos da frente Mas olha como ele ficou Bem brilhosinho E eu não fiz nada, viu, meu jeito? Eu dormi com ele preso Eu dormi com ele preso Assim, no coque aqui em cima E quando acordei Eu soltei Pra não ficar marcado Façam essa É... É... O meu nome? Mamãe! Essa finalização e depois É... Deixa aí nos comentários Se você gostou Eu vou mostrar atrás Oi, Davi Peraí que eu tô gravando o vídeo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem Curtam E se inscrevam nesse canal, tá bom? Tchau Beijo Até a próxima